Eu sou Milton Leite e trago aqui pra vocês os começários de arte confundida, o voz de Mauro, cabelos ao vento, né? Pois é, Milton, você lembra daquele comercial antigo? Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quantas diferentes. Alô, amigos do futebol, estamos no próximo horário do jogo. Alô, amigos do Ricardo no futebol, queremos acompanhar agora o jogo entre Arsenal e Liverpool. Xander Leite, agora o chute saiu fraquinho, não saiu, ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Ficatura pro goleiro, eles estão batendo até tiro de meta em gol. Dominou ali pelo lado direito, vamos ver o que acontece. Rumpay Khan Moreno Khan Billner Sturridge Kon ... H堵 K K Coutinho, vem com tudo pelo lado esquerdo. A vaela pela lateral. Coutinho, vem com tudo pelo lado esquerdo. Coutinho, vem com tudo pelo lado esquerdo. Vai mandar uma paulada dali Uma tempestade sensacional Esse era aquele gol que tudo o que você achava que ia entrar Pelo menos o goleiro que fez uma defesa Coutinho Cão Coutinho Cão Cão Chamberlain Essa aí foi falta Soca lá no alto de cabeça Que desastro Essa é uma defesa autêntica muralha Era uma bola bem difícil É, não tinha como não marcar a bola nessa aí, hein? Um Assista ao árbitro Vindo o primeiro tempo Vamos pro jogo Um lançamento cumprido Do lado do campo E o lance Shubberlain Onde você? Ramsey Que bolaça! Belíssima bola pro alto Ramsey Nação real No começo Parecia uma boa jogada Mas acabou de não acontecer Colosiu Colosiu Chamberlain Bebeu a bola Tá levando sua linha de defesa Bem adiante Eu gosto Eu gostava muito Mas eu acho que quando você tem zagueiros Com velocidade Inteligência e inteligência tática Pra fazer a leitura correta Do lance Da partida É uma estratégia Que você cumprir Os passos Do adversário Vamos ter uma substituição Já tem gente ali prontinha Para entrar em campo Beteque Levantou a cabeça E abriu a jogada Lá na direita Arremesso lateral Os jogadores estão se movimentando No banco de reservas Eu acho que vai ter Alguma modificação por ali Sante Ramsey Conquiland Fútil Giroud Jogou a bola lá pela ponta Chamberlain Tem espaço pra atacar Por que não? Pode ficar bom Descender esse goleiro É fácil Espeçar um goleiro Sem tudo Como ele Mas pode É Caralho Saco Onde já está Marcando o corte Bem pertinho Descender esse goleiro Onde já está Não tem espaço para Passe por ele E descompetço É fácil Digo Ves 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 E aí E aí E aí